O Estatuto do Desarmamento desarmou as pessoas, os homens e as mulheres de bem e oficializou a profissão dos bandidos. A imprensa chegou a dizer que os deputados tinham alguma ligação com a indústria de armas. O texto do Senado tem essa ligação? Não é verdade. Quem não quer ter o direito de defender sua família, defender seu filho, defender sua propriedade? Se a população brasileira entender que as pessoas têm esse direito, o Estatuto do Desarmamento, nesse momento, já é revogado. Senador, o senhor apresentou proposta para consultar a população se o Estatuto do Desarmamento deve ou não ser revogado. Mas já houve uma consulta popular em 2005. Por que fazer uma nova consulta? Em 2005, teve um referendo no Oceano. E esse referendo, 64% da população disse que queria que tivesse o comércio de armas de fogo. Mas mesmo assim, o governo daquela época, autoritário, implantou o Estatuto do Desarmamento. E que nessa época, e hoje são 10 anos, não teve nenhuma eficiência. Pelo contrário, teve uma eficiência muito grande. Ele desarmou as pessoas, os homens e as mulheres de bem e oficializou a profissão dos bandidos. Porque hoje a população está presa em suas casas, com grade, com câmeras. E o bandido lá fora, armado, trabalhando como se não tinha nada que acontecesse. E é isso que a gente quer perguntar hoje. E o referendo tem uma diferença do plebiscito. Se votado nas eleições no ano que vem. E três perguntas básicas. Se a gente pode ter a posse, o porte, ou se possa ter o porte de arma na zona rural. Quer dizer, a posse, se você pode ter uma arma de fogo na sua casa. O porte, se você pode transitar com a arma. E o terceiro, se você dá o direito que na zona rural a pessoa possa ter uma arma de fogo. E se com certeza a maioria votar isso no ano que vem, nas eleições. Por que eu coloquei nas eleições? É que não tem custo nenhum. Se não vai dizer ainda, não, o senador está criando um custo extra. Então, nas eleições do ano que vem, que vai ter eleições para presidente da república, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, governadores. E além disso, vai ter essas perguntas que também vai ser votado pela população brasileira. Se a população brasileira entender que as pessoas têm esse direito, com certeza, o estatuto já está, o estatuto do desarmamento, nesse momento já é revogado. Mas a população não vai ficar um pouco confusa em votar tantas coisas e também o desarmamento? Eu acho que não. Hoje a gente tem aqui, inclusive, desde quando eu apresentei o projeto no Senado, as pesquisas que tem aqui no Senado, em um pouco mais de um mês, nós temos 260 mil pessoas a favor, contra menos de 10 mil pessoas contra. Então, hoje a população que está pedindo isso, não é invenção do senador, pelo contrário, a insegurança que existe hoje no Brasil é muito grande. A população já está discutindo isso, né? Está discutindo. Então, hoje vários telejornais, várias revistas, inclusive o Senado, tem pesquisa. E hoje são 97% a favor do armamento. O senhor acha que esse resultado se repetiria no plebiscito? Com certeza. Hoje é natural. Desde o Estatuto dos Armamentos, em vez de ter resultado, nós aumentamos em 20% os crimes com arma de fogo. E as armas de fogo não estão com as pessoas de bem, estão com os bandidos, chegando a 60 mil mortes por ano. Então, a população está acompanhando isso. E hoje você não tem o direito de se defender, tendo, vendo hoje, a dificuldade, que o direito de segurança é de todos, mas o Estado, a União, não tem feito essa segurança. Então, hoje nós estamos sendo abatidos como cordeiro. Então, eu quero fazer essa pergunta. Quem não quer ter o direito de defender a sua família, defender seu filho, defender sua propriedade? Não estamos dizendo que a arma tem que ser liberada para todo mundo. No nosso projeto tem critério. Esse aumento dos homicídios com arma de fogo é pelo fato de haver o Estatuto do Desarmamento de fato ou é por uma questão social, de piora de indicadores sociais? Dá para fazer essa relação direta, senador? Olha, essa relação, hoje, o que acontece? Nós não temos controle nenhuma das armas de fogo no Brasil. Hoje as fronteiras estão todas abertas. A questão da segurança pública é muito mais complexa. A questão do direito da arma de fogo é quem queira ter arma de fogo e tem até condição de ter arma de fogo. Tem que passar para um curso preparatório de tiro, tem que passar para um curso psicológico, tem que ter bons antecedentes para que possa ter a utilização da arma ou posse ou porte de arma ou na zona rural. Então, isso que a população vai decidir. Eu só quero dar o direito que as pessoas possam se defender e que hoje não tem. Porque as organizações não governamentais, elas falam o contrário, que a existência do Estatuto do Desarmamento evitou que mais mortes ainda fossem cometidas com armas de fogo. É, mas os números estão aí. Os números estão aí. 20% a mais de número de mortes de homicídio com arma de fogo. Nesses anos que tem o Estatuto, nós tivemos 270 mil mortes no Brasil, mais que a Guerra da Síria. Então, se os dados estão aí para todo mundo, não é meu os dados, são os dados efetivos que acontecem hoje no Brasil. No momento que a gente tem aí uma escalada da violência com piora de indicadores sociais, isso não pode enviesar um pouco o debate a respeito das armas ou fortalece esse debate? Não, fortalece. Hoje o que acontece hoje? Hoje o bandido tem certeza, quando aborda um cidadão de bem, ele sabe que a chance dele ter a reação é zero, porque ele não pode ter arma. Então, o bandido hoje está à vontade. A partir do momento que ele souber que a pessoa pode ter armado, ele com certeza pode mudar até de profissão. Você tem uma ideia? Aconteceu o fato em São Paulo, num restaurante, onde três bandidos invadiram um restaurante, um restaurante importante, e que tinha mais de 100 pessoas lá. Roubaram todo mundo, baterem todo mundo, e não tinha uma pessoa armada. Eu queria que o bandido soubesse que nesse meio de 100 pessoas, se tivesse 5 pessoas armadas, se ele teria adentrado o estabelecimento e teria feito o crime que cometeu. A mesma coisa aconteceu lá no meu estado de Goiás, na cidade de Caldas Nova, onde um comerciante reagiu ao assalto, protegendo a si mesmo e também aos clientes que estavam lá, e matou os dois bandidos. Sabe o que acontece agora? Ele está sendo processado, porque ele não tinha o registro da arma, e também processado, e de repente até pagar a indenização aos bandidos, porque o bandido estava trabalhando. E ele tirou a vida dos bandidos, então disseram, olha a inversão de valores. Hoje quem é do bem e que se defende é o inverso. Hoje os bandidos que estão sendo protegidos. Então o que a gente quer, na verdade, é que as pessoas tenham o direito de ter. Não quer dizer que nós vamos armar o Brasil inteiro. Até porque nem todo mundo quer arma, e eu acho que o direito tem. Quem tiver arma e tiver condições de utilizar ela, passar para o preparatório, é isso o projeto que a gente defende. Isso não cria no país uma espécie de faroeste, uma sensação até de falta de segurança, porque uma pessoa que está do meu lado pode estar armada. Não, pelo contrário. Quem foi na década de 80, de 90, antes do estatuto, as pessoas tinham arma. Então, não era crime ter arma. Então as pessoas tinham arma. E nem por isso existia o faroeste. Eu lembro de uma frase muito, meu pai sempre teve arma, aquela coisa toda, só que tinha uma diferença. Lá ele dizia o seguinte, diz que o meu direito termina quando começa o seu. Hoje o direito que tem é só do bandido. Não tem direito o cidadão hoje, porque ele tem certeza que o bandido está armado, mas você não. Nós queremos dar o direito à pessoa. Quem quiser ter, adquirir e portar uma arma, se o projeto passar, ele tem que estar preparado para isso. E esse é o nosso projeto. E como é que as pessoas poderiam se preparar para ter arma de fogo? Porque hoje, quem tem direito a ter, que são policiais, quem está previsto no estatuto do desarmamento, faz curso e tudo, e mesmo assim acontecem erros. Como é que a gente poderia evitar esses erros na população civil? Com certeza hoje. Hoje nós temos várias empresas que formam aí seguranças, que formam os próprios militares do nosso país, os guardas municipais. Então eu sempre falo que o brasileiro tem condição sim. Por que ele não pode se preparar? Ele não tem capacidade? Eu sempre digo o seguinte, não, que o brasileiro não tem condição de portar uma arma. Não é verdade. Então as pessoas têm condição sim de preparar e vai utilizar arma. A arma não mata sozinha, a pessoa tem que estar preparada para usar arma. E se ele passar por um curso preparatório, ele tiver condições psicológicas e ter bons antecedentes, com certeza ele só vai usar arma se for preciso e se tiver a vantagem dele também. Isso vai exigir uma mudança na legislação penal também? Ou a legítima defesa já protege a pessoa de usar arma? Inclusive o nosso projeto do Estatuto do Armamento, lá tem vários itens. Vai mudar também a questão penal. Então a pessoa para utilizar uma arma, ele tem todos os critérios, inclusive o bandido. Se ele pegar ele com arma hoje... E outra coisa que é interessante, esse projeto, hoje nós não temos controle das armas do Brasil. O projeto é inverso. O projeto nós vamos ter os controles onde estão as armas, com quem estão as armas, que hoje a gente sabe que está com o bandido. Mas nós não sabemos com quem e que armas são. Pelo contrário, hoje as nossas fronteiras estão todas abertas, que são só chegadas só de armas, armas de grosso calibre e também droga. Isso, o nosso projeto, ele também vai dizer o controle. A partir do momento que esse Estatuto do Armamento se for aprovado, ele vai sim controlar todas as armas que existem no país. Mas hoje existe um sistema de controle que é mantido pela Polícia Federal, até previsto também no Estatuto do Desarmamento. Ele não funciona, senador? Não funciona. Inclusive tem poucas armas hoje nas pessoas de bem. Hoje, para você ter uma ideia, para você ter uma arma, é muito difícil a pessoa ter uma posse de uma arma. Então tem o controle, sim. Só que as pessoas não têm o direito de ter arma. O senhor tem um projeto também para que as pessoas da região rural tenham armas. Na região rural, se justifica ainda mais o porte, na opinião do senhor? Lógico, você está hoje na zona rural, distante da proteção policial. E as pessoas estão hoje, estão invadindo o meu estado de Goiás, que é o estado do agronegócio. Os bandidos estão invadindo as propriedades, roubando máquina, roubando gado. E, na maioria das vezes, matando as pessoas que estão lá, porque tem certeza que eles não têm arma de fogo lá. Então, como que fica essas pessoas que estão nessa fazenda? Nós vamos deixar ele lá, refém? Onde as pessoas chegam, roubam tudo, você olha aquilo, tudo que está acontecendo, não pode fazer nada? Com certeza. O bandido, na hora que chegar na propriedade rural e que ele possa ver, ou imaginar que lá tem uma arma de fogo, ele também vai pensar duas vezes antes de querer invadir a propriedade dos outros. Depois do massacre que ocorreu em Las Vegas, e algumas outras situações que a gente já viu nos Estados Unidos, de uso indevido das armas de fogo, o senhor acha que houve uma redução do apoio ao armamento no Brasil? Pelo contrário, nós tivemos pesquisas de várias emissoras que aproveitaram até o nosso projeto, em pesquisa ao vivo, no ar, onde 97% da população pensa diferente. Até porque o que aconteceu em Las Vegas foi um atentado terrorista. Poderia ter sido avião, poderia ter sido caminhão, poderia ter sido uma bomba. E tanto é que o terrorista foi covarde, porque ele ficou no 32º, 5º andar, atirando nas pessoas lá embaixo. Se ele estivesse lá embaixo, ele tinha sido abatido na primeira, porque lá nos Estados Unidos tinha muitas pessoas armadas e tinha muita polícia lá embaixo. Então ele aproveitou, por ser um terrorista, covardemente ele atingiu aquele número de gente. Mas se você for pensar bem, no Brasil, você sabe quantas pessoas morrem por ano? 60 mil. Se você dividir por 365 dias, aqui no Brasil acontece o massacre daquele, três vezes por dia, são 164 pessoas que morrem no Brasil. E eu não vejo a imprensa falar disso. Por que a imprensa não fala disso? Ela tinha que passar esses números. Então a cada dia no Brasil morrem 164 pessoas, em média, com arma de fogo. E com quem estão isso? Com os bandidos. Mas não fala disso porque morrem todos juntos. Morrem um pouco no sul, um pouco no norte, um pouco no centro-oeste. É isso que acontece hoje no Brasil. E é por isso que a população, mesmo vendo aquilo, e que hoje nos Estados Unidos é diferente. O nosso projeto, nós vamos ter controle das armas, que os Estados Unidos não têm. Nos Estados Unidos o grande problema é esse, a falta de controle? Porque a gente tem até aquele documentarista Michael Moore, que fez um filme, não sei se o senhor chegou a ver, Tiros em Columbine, que é bastante crítico a essa questão das armas, compara a situação dos Estados Unidos com o Canadá. Mas seria pela falta de controle? Não, até porque, eu não diria nem isso, que tem Estados que até obrigam a pessoa a ter arma de fogo nas suas casas. Pelo contrário, os Estados Unidos, mesmo liberado, tem a menor taxa de homicídio do mundo. Uma das menores taxas. Então, os Estados Unidos, por mais que teve esse massacre, como diz, que poderia ter sido com avião, que nem houve nas torres do 300, como teve na França, com caminhão, como teve com ônibus em outros lugares. Então, quando é terrorismo, como teve agora na África, um caminhão que explodiu. Então, a fatalidade de ter acontecido com a arma é o terrorismo. Não é o caso. E tanto é que, mesmo nos Estados Unidos, eles verem isso como um fato isolado. Há o risco de essas armas legais serem roubadas e comercializadas no mercado ilegal? Hoje já tem um risco. Hoje os bandidos já têm as armas todas ilegal. Então, isso também é outra conversa afiada. Inclusive, as armas legais nossas são muito caras. As armas do paralelo que eles trazem hoje, que são contrabandeadas, são muito mais baratas que as armas legais. Inclusive, a arma de fogo hoje legal é muito cara. Então, hoje, essa preocupação é outra conversa afiada também de dizer disso. Hoje, o tráfico de armas para nós no Brasil é crescente, como a gente vê hoje no Rio de Janeiro, gente com metralhadora, com fuzil. Você acha que estão preocupados? E outra coisa, essas armas que nós estamos falando são pistolas, são revólveres, são armas de baixo calibre. Então, são armas de defesa pessoal. Ninguém vai querer, na atual conjuntura hoje, nem querer comercializar essas armas, até porque os bandidos estão com armas muito mais potentes. O senhor explicou, mas para que fique mais claro para as pessoas, qual a diferença entre porte e posse de arma, que é uma das perguntas do plebiscito? O porte é que você autoriza você a transportar a arma. Essa é a questão do porte de arma. A posse é você ter uma arma de fogo na sua casa ou na propriedade rural. Você tem uma arma lá, você não pode tirar ela da propriedade. E na opinião do senhor, o que a população deveria ter no Brasil? Não, com certeza a população, o estatuto, ele é muito claro, o estatuto do armamento que a gente está propondo. Quando você, quem vai ter a questão do porte de arma, ele tem que passar por um processo, por um critério de tiro, ele tem que ter, é totalmente, ele vai ter, todos têm que passar por um processo para aprendizado como manuzuar uma arma de fogo. Mas, com certeza, quem tem o porte de arma, isso vai ter um critério mais aperfeiçoado para que a pessoa possa transitar com arma de fogo, que aí nós estamos, a população está dizendo que uma pessoa do seu lado pode estar armada. E esse controle continuaria nas mãos da Polícia Federal? Exatamente como até hoje. Os controles da Polícia Federal, da mesma coisa. O plebiscito para ser realizado nas eleições de 2018, senador, ainda dá para ser realizado? Porque a gente já passou daquele prazo de um ano de aprovação das regras eleitorais. Isso tem alguma interferência? Não, o plebiscito a gente precisa votar ele no Congresso Nacional. Ele tem que ser votado no Senado e depois votado na Câmara também. Não tem um prazo mínimo como tem as regras eleitorais? Não, nós temos que aprovar ele e para ser colocado nas eleições. E como é que está a expectativa de aprovação dessas três propostas que o senhor tem aqui no Senado? Olha, a questão do plebiscito, o relator é o senador Sérgio Pettecão. Ele, por conta de ser um projeto polêmico, ele vai fazer algumas audiências públicas, até porque, para que a sociedade possa participar efetivamente e assim que tiver essas audiências públicas, deve ser votado na CCJ nos próximos dias, nos próximos meses. E a questão do desarmamento e do armamento? Os senadores estão concordando mais com a maioria da população que quer revogar o estatuto? O senhor já andou conversando com ele sobre isso? Tá, nós conversamos com muitos senadores, uma boa parte, como tem, o que concorda e o que não concorda. E é por isso que a gente quer que a população participe. Porque quando a participação, a população participa, ela também cobra dos seus parlamentares um posicionamento sobre isso. E hoje a gente vê isso aqui no Senado, que a população tem participado muito. Hoje, com as redes sociais, ela participa muito da vida do parlamentar. E é por isso que a gente quer que tenha várias audiências públicas, porque esse é um projeto que precisa ter apoio da população brasileira. E não simplesmente um projeto de senador, e sim um projeto da população brasileira. Ela é soberana nesse projeto. A ideia é votar essas três propostas juntas ou não? Não, elas não precisam estar... Nós estamos trabalhando nos três pontos. Mas se votar o plebiscito, já é uma grande conquista, porque, com certeza, se ele for aprovado, se a maioria da população entender que os homens e as mulheres de bem têm o direito de ter uma arma ou portar uma arma, o Estatuto dos Armamentos será revogado imediatamente. E aí nós vamos ter que ter um projeto de lei que vai ser debatido aqui, que nós já estamos andando paralelo com o nosso, que nós também apresentamos. Se por acaso ele for aprovado, o plebiscito perde o efeito dele lá na frente. Não vira referendo como foi feito em 2005. Não vira referendo, porque ele está aprovado aqui, depende do governo, sancionar ou não. E como é que está o governo? É o que eu ia perguntar agora. O senhor chegou a conversar com alguém do governo, do Ministério da Justiça, sobre o projeto? Nós conversamos com muita gente, sempre tem as pessoas que são a favor e são contra. Por isso que a gente quer que a sociedade manifeste. Porque se a gente for seguir o governo, deixa de como está. E como está a população, nas nossas pesquisas, não é isso que a população quer. E é por isso que nós estamos fazendo esse debate, quer que a população participe, que é o momento que o Brasil passa uma crise difícil, uma crise política, uma crise de identidade e que precisa ter temas polêmicos como esse. É aqui a casa do debate. E é por isso que nós estamos colocando, nesse momento, que as pessoas possam se posicionar também contra a questão de defender a sua vida pessoal, a sua integridade, a sua propriedade. E é isso que a gente quer fazer agora. É o projeto que eu acredito que o momento é esse. A Câmara também tem proposta semelhante. O que o senhor acha do texto da Câmara? O senhor aprova ou o texto do Senado é melhor? Não, o texto da Câmara também é um texto que, com certeza, quando passar na Câmara, vai vir para o Senado. E, com certeza, eu vejo lá muito mais dificuldade na Câmara pelo número de deputados, o número de debates. Inclusive, o autor lá, que é um deputado do Sul, que é o Peninha, o projeto dele também está bem avançado lá. E nós estamos aqui, do nosso lado do Senado, fazendo o nosso trabalho. Se ele passar por lá, com certeza, eu gostaria de ser o relator aqui no Senado. A imprensa chegou a dizer que os deputados que apoiavam esse projeto lá na Câmara foram financiados pela indústria de armas, tinham alguma ligação com a indústria de armas. O texto do Senado tem essa ligação? Não, isso, quem é contra, eles têm que arrumar todos os argumentos para falar que a bancada lá dos deputados é a bancada da bala. Isso, na verdade, não é verdade. Isso é uma frase pejorativa que colocaram para quem defende o armamento. Eu, na verdade, eu defendo uma polícia, uma polícia que seja respeitada, que as pessoas possam ter segurança. Eu defendo que as pessoas possam ter o direito à arma para que ele possa se defender. E se isso for bancada da bala, eu quero ser o presidente da bancada da bala aqui no Senado. Porque as pessoas têm direito de se defender é um direito pessoal dela. E é uma escolha dela. Então, se isso for ter que pegar essa frase pejorativa, eu quero ser o presidente aqui do Senado. Além dessas propostas sobre armamento e desarmamento, o senhor também é relator da Política Nacional de Segurança Pública na Comissão de Constituição e Justiça. Como é que o senhor avalia essa política este ano, senador? Olha, nós estamos fazendo várias audiências públicas. É muito complexo a questão da segurança pública do Brasil. Hoje nós temos que discutir a questão das fronteiras, hoje, do Brasil. Hoje nós não temos controle nem de armas, nós não temos controle dos presídios, nós não temos controle das facções. Então, o Brasil, e é nesse momento que a gente precisa posicionar, posicionar firme com vários, para a gente fazer um relatório que a gente possa devolver, no mínimo, que hoje nós não temos nem a sensação de segurança. E é por isso que nós estamos fazendo um trabalho, andando o Brasil inteiro, discutindo a segurança pública com os governadores e que a gente possa criar um fundo para que os estados que têm a responsabilidade hoje de fazer segurança pública, ele possa gerir a segurança pública e não fazer um projeto genérico no Brasil inteiro. Cada estado tem que ter a sua política de segurança pública. Quem é um estado de fronteira tem que estar equipado para ser um estado de fronteira. Quem é um estado, como o Centro-Oeste, os equipamentos, a maneira que deve ser feita a segurança pública, logicamente, cada um tem a sua autonomia. E, mais que tudo, tem que ter dinheiro, tem que ter recurso para fazer isso, que hoje a gente não tem. Então, nós temos que brigar, sim, para que possa criar um fundo constitucional para que a segurança pública no país tenha condição de fazer projetos, de fazer estudo e que possa manter o seu trabalho hoje na área da tecnologia, na área de reforço de equipamento, de homens e mulheres da nossa polícia do Brasil e que hoje tem, na maioria dos estados, um nome muito aquém do que necessita em cada um dos estados. A criação desse fundo já está em análise no Senado, né? É, mas como vários fundos estão criados, como relator da Política Nacional de Segurança Pública, eu acho que esse é o momento. E esse foi o objetivo que o presidente do Senado criou essa comissão, é que pegue todos os projetos de segurança pública que estejam andando no Senado e na Câmara e que possamos fazer um relatório para que dê uma resposta o mais rápido possível para a sociedade brasileira. E uma das fontes de recurso do fundo é exatamente a comercialização de armas, não é isso? Sim, nós temos aí, nós temos que debater, mas esse é um dos itens que pode ter, sim, os impostos das armas ser utilizados para fazer segurança pública no nosso país. Não há uma contradição aí entre vender armas e usar esse dinheiro para segurança pública? Não, pelo contrário, nós temos que deixar isso, também acho que é outra hipocrisia. O Brasil, como no mundo inteiro, os países que comercializam arma, eles têm os impostos e os impostos são utilizados para fazer a segurança das pessoas. Senador, eu agradeço pela presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Grau Sian, eu que agradeço, esse é um tema polêmico e oportunidade de estar no seu programa Salão Nobre, falando para o Brasil inteiro. Salão Nobre e até a próxima. Salão Nobre e até a próxima.